Olá, que Deus e os céus guardem a sua vida. Hoje eu vou orar com você o Salmo 70, o Salmo da oração do milagre urgente. Existem momentos em nossa vida que nós precisamos de um socorro, de um milagre, de algo urgente da parte de Deus e o Salmo 70 é uma das mais poderosas orações para milagres urgentes. Você que está com alguma situação, enfrentando uma luta em alguma área de sua vida e você precisa de um socorro rápido, você precisa que Deus, Ele venha estender a mão para você e tirar você de uma situação que você só não consegue sair. Por isso nós vamos hoje orar o Salmo 70, o Salmo do milagre urgente e eu tenho certeza que Deus, Ele vai te abençoar. Você pode deixar já nos comentários qual a área que você precisa de um milagre urgente. saúde, saúde, sentimental, financeira, familiar, deixe nos comentários porque eu vou estar lendo e apresentando também a Deus. E eu quero dizer para você que nós já somos uma grande família aqui no YouTube e todos os dias nós nos encontramos aqui e eu te abençoarei com uma oração. Deixe nesse momento o seu like, o seu gostei, aperte em gostei porque todas as vezes que você faz isso, você está avisando ao YouTube que aquilo que você está ouvindo é algo bom, é algo que não te ofende e ele pode enviar para outras pessoas. E se você não se inscreveu ainda, aí embaixo também tem a palavra inscrever-se. Aperte nessa palavra para todos os dias você receber uma oração e uma bênção diferente através do YouTube. Vamos orar? Prepare o seu coração então. Apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te depressa, ó Senhor, em socorrer-me. Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomania os que comprazem do meu mal. Retrocedam por causa da sua ignomania os que dizem bem feito, bem feito. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam e os que amam a tua salvação. Digam sempre, Deus, seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, ó Deus. Deus, apressa-te em valer-me, pois tu és o meu amparo, o meu libertador. Senhor, não demores. Nosso Deus e nosso amado Pai, debaixo da bênção do Salmo 70, eu quero fazer, meu Deus, esta oração. Debaixo da bênção da oração dos milagres urgentes, eu quero pedir a ti que o Senhor toque e visite esta vida. Assim como, meu Deus, esta pessoa agora, ela recebe esta oração. Que ela receba, meu Deus, o toque. Que ela receba, meu Deus, o agir. Que ela receba, meu Deus, o trabalhar do Senhor na vida dela. Que, meu Deus, neste momento, a tua mão poderosa, a tua mão pontentosa, a tua mão de milagre. Venha, meu Deus, socorrer esta pessoa. Seja, meu Deus, na área familiar, na área física, na saúde, na área sentimental. Toca, meu Deus, nesta vida. Toca para trazer o milagre urgente. Toca, meu Pai, para mudar este quadro. Toca, meu Deus, para mudar esta situação. Naquilo, meu Deus, que esta pessoa tem sofrido. Que o Senhor, meu Deus, vem agir. Que hoje o problema seja o testemunho de amanhã. Porque tu és Deus. Tu és o Deus que quebra o cativeiro. Tu és o Deus que muda o quadro. Tu és o Deus que muda a história. E debaixo, meu Deus, da bênção do Salmo 70, eu quero declarar que o socorro chega. Eu quero declarar, meu Deus, que esta situação começa a mudar a partir de agora. Eu quero declarar, meu Deus, as grandes vitórias chegando. Eu quero declarar, meu Deus, o milagre do Senhor. Meu Deus, transformando toda a situação que esta pessoa tem passado. Em nome do Senhor Jesus. Diga assim, eu creio que as bênçãos do Salmo 70 estão sobre a minha vida. Ore assim comigo agora. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. E você diz amém e diz graças a Deus. Amém? Acredite que as bênçãos do Salmo 70, a oração do milagre urgente, essas bênçãos já estão sobre a tua vida e você vai ver Deus mudar toda a situação. Envie essa oração para os seus amigos, seus familiares, todos aqueles que você quer abençoar. Eu tenho certeza que depois que eles receberem esta oração, a bênção do Senhor se fará presente sobre a vida deles. E quero pedir a você também, se você ainda não me segue no Instagram, eu gostaria de ter você comigo lá. Você vai me encontrar no Instagram Bispo Bruno Leonardo. Me siga lá no Instagram e diga que você ouviu a oração do Salmo 70 e eu quero conversar contigo por lá também. Tá bom? Que Jeová Rafa te abençoe grande e poderosamente e creia até aquilo que estava dando errado. Começa a dar certo a partir de agora em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.